Ami, tá garras rota. Láganos turta de acordo com um cos. Nossa situação na corçou porta-meu. Bovida também porta-meu. Passou um meu corçou. Tá possível. Escúchanos turja mais anoche, de 9h para 10h. Turja webs de 8h para 9h. E turja sabra de 8h para 9h de anoche. Riba, radiomas 99.7 FM. Boa, pô, mire programa aqui vivo online via youstream.tv-channel-schotheret. Escúchanos e permitimos compartilhar o cubo de com um meu corçou. Tá possível. Para compreender que ele está aqui a queda traha, basa riba, entre outros, conversacionam previo que o RST estava datinho, denha caso de Martins, e camina a bim algum dato interessante dilante. Maneira, entre outros, é arma que a bimhaia den Waijart. A bimhaia den Waijart. O concorrente escreve de um caso. Então, o que escreve? Então, para colmo, escreve de dois parlamentares. Não tem respeito de belugaque. Então, também sei também, é transporte de internet, não está por nada, transporte de internet, ela bem corçou, denha temporada de gabinete escota, a Lagannan, uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa, que é uma pesquisa, que é uma pesquisa, tanto o rapor, de prensa local, partido político, governação, número, em ter uma escala de entidade, em pesquisa, então, aqui não me preocupa, o que é o Transparency International, a Skibir, o Transparency International, está uma companhia grande, com uma certa investigação, o que passa dentro da comunidade. Então, o Transparency International, está onde é, entidade, com um tempo, temporada de gabinete escota, ela é lága, lága, não é assim, mas agora, temporada, na Itambe, até a Holanda, a apoiar, e coisa, para apoiar com o Transparency International, e apoiar com o Transparency International, está bem assim, e investigação. Então, o Transparency International, está o rapor, que é uma maneira, de qual a integridade nacional, de um país, está a ser evaluada. Então, como nem observa a peticão de gabinete escota, há uma evaluação, de corção, na ano de 2012, 2013, de qual o instituto, de importância, de nosso país, a ser evaluado. Entre outros, Staten, Governo, Sistema Judicial, Organização de Mantenção de Lei, Partido Não Político, Banco Central, e também, Mediamento de Comunicação. E, em 2013, era o rapor, que é a ser publicada. Então, que, que é evolucionam, conclusão e recomendação, a gente, que é fácil, que é o Kiko, Transparency International, está a visa, de nossa prensa local. Então, vocês não escutam bom. Mas, traduzir, é mais fácil, para vocês, compraram o equipamento. Mediamento, deve melhorar, na procedura, de governança, de governança interna, e traer, na manejo, de integridade interna. Mediamento, é profissionalizar, de acordo, com o princípio, não básico, de periodismo. Por exemplo, independência, objetividade, confidencialidade. Então, também, com o profissionalizar, mediamento, do treino, de research, investigativo, e isso, não ético. Isso, não ético. Mas, não é, é coisa, um corrente, assim, não é, profissionalizar, de treino, de research, investigativo, e isso, não ético. Imagina, tem aqui, até a vista, também, que não é, não? É, mesmo, não? Sim, tem, tem, tem um riesgo potencial, para um conflito de interesse, em conexão, com registração, otorgamento de licença, e supervisão, de provedor, de telecomunicação. Propriedade, privada, de média, e dependência, de financiador, e entrada, de comercial, tem consequências, severas, para imparcialidade, de conteúdo de notícias, tem aqui, transpare-se, tem aqui, isso nunca está pago, não está pago, mas não é, o que, está quem é pago, para pago, é barbaridade aqui, barro, sushi, bom nível, então, não vou, está, 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 aqui, há esse mês, guardo, usar, de forma aqui, um corrente, um corrente, como está educativo, para o povo, e fora. também, é falta de periodista, qualificar, e salário, não é, a boa, tem como resultado, comunicador, de prensa, com nota substancial, também, sai, de um programa, de rádio, e televisão, e correnta, sem, verificar, não, a fundo, você sabe, para verificar, que, fica, dia, meti, uma companhia, de, de, seguridad, para verificar, que, está, se, no, mal, bota, xuxa, ainda, seu nome, provisão, também, tem, se, provisão, não, para segurar, integridade, de, empleado, não, de, média, das, caras, e, com certeza, com certeza, e, seu impacto, é, reportagem, hobby, besta, limita, nota, imparcial, e, de, uma qualidade, pobre, e, área, de, reportagem, investigativo, está, virtualmente, não, conhecido, na corso, imagina, aqui, transferência, internacional, de, de, média, então, eu, vou, mira, sorte, bagamanderia, concorrentes, que, de, 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 então, lego, mãe, está, legislativo, mitad, bontini, respeito, pabohene, nan, cuta, representar, pueblo, bontini, respeito, paboh, membro, nan, de, parlamento, bontini, outro, país, nan, esse, tipo, de, de, cos, assim, negu, ta, que, na corso, ta, pensei, transparo, dito, bisa, que, nan, tin, calidad, eh, que, nan, tin, imparcialidade, nan, tin, calidad, de, calidad, pobo, per, date, tipicone, ki, ta, se, calidad, tan, pobo, com, mene, nan, bingo, anto, bente, la, geba, iba, subida, fu, yom, ma, kere, bosante, ta, hende, nan, ta, educa, e, poeblo, aki, pero, no, bosante, educa, sun, koe, bosa, koe, anto, bosa, 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 tan, bong, pa, sobra, portar, bont, ens, ke, foma, koe, mfk, funcione, anto, bote, go, xuxen, anto, bote, go, saca, potre, dimi, go, pic, pisa, gero, schote, yam, lo, ding, hakim, pa, kiko, pa, kiko, mener, kiko, botagana, ke, kose, bont, i, respect, pa, bo, gen, nan, koe, bueblo, el, bont, i, respect, pa, p, kiboké, no, hermano, kibibikiboké, tese si, ta, k мин da ki, kak, logak, jä, bi, da, kik, bet, batang, kutad, de mene, si, kik omen, kl視, bote, di informa, korreggt, imparcial, bote, kotست, mamanta, Swift, bote, kot, semben, antah, dinkoran, no, botagant, botá bin, asi, luig, bota, bi, uma preta com uma coisa assim sensível, assim de importância, uma coisa horrível com a nossa comunidade. Então, há também esse tipo de preta aqui baixo, xuxi, riol, jornalística. Até aqui, como está sendo agora aqui. Então, pensei, transparência internacional, mas se você quiser, é verdade? Pessoas, não há investigação que tem tipo de coisa que não há. Então, pensei, mas eu vou dedicar meu tempo para dar uma informação para nós, e nós dizemos isso, para nós, para o povo, entender, aqui está a média de comunicação. Agora, não há todas as coisas, todas as coisas, não há todas as batimentos, não há todas as coisas que saem, mas não há nada, assim está a média de comunicação. Já. Eu não há nada, mas eu não há nada, mas eu não há nada, mas eu saquei, então, eu comento, eu quero liberdade de prensa, eu também tenho liberdade, mas eu saquei da liberdade, então, nós vamos de liberdade, não se passa tudo de fronteira. Então, o respeito, eu sei que é assim, como é? Então, se você gosta, para mim, eu tenho um parlamento, eu sou, subi um listo, trago partido, vai o povo, vai tomar voto, vai buscar voto, então, há voto bem, então, se você gosta de mim, se você gosta de mim, se é correto, mas não me ensinouar, baixar o chute de forma aqui, se forma aqui, você não ganha nada, não é? O que eu quero dizer? Vai chutar meu número? O que eu quero dizer? Vai virar mais rico? Vai, com o meio de comunicação, há mais fama? Ela vai mais, ela vai mais delante? Ela vai mais fama? assim, porque o povo de Corçou, está, e, e, o que é bom? Você é novo? Você é uma casa com coisas boas? Você sabe porque ganha com isso? Hã? Você sabe porque ganha com isso? Ah, eu tenho medo de um povo todo dia, irmão, ah, eu tenho medo de aqui, não quero? Não quero com? Ah, eu tenho medo desse tipo de coisa aqui, bom? Ah, eu me conselho de estar limpo, 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 já? Eu tenho medo de uma família policial, irmão, já? Deus, ah, eu me conselho de estar limpo, e um caminho em minha casa, um cara, um caminho, uma direção, consistente. Não sei, não sei, não sei, mas eu vou conseguir, mas eu vou escolher, e, para me representar o povo, então, eu tenho que representar o povo, ah, eu tenho falta, não é uma coisa que não é no povo, eu tenho falta, eu tenho que dar respeito, na unidade, mas, não sei, não sei, eu tenho que ficar, eu tenho que dar respeito, eu tenho que dar falta comigo, fui, eu tenho que dar uma roupa, e outra, eu tenho que estar, não sei, eu não sei, eu não sou o nosso programa, pessoal, mas não sei, tem coisa de papia, então, eu comecei, agora, eu tenho um caso, que, der aposentamento é, eu tenho que ter, uma desigüratória instalar, da hora, porém, eu tenho que ter uma desigúdauldia, da hora, muitos famílios de desig�a suicidem, vão indicar, que eles estão culpando, são culpáveis, então, é imparcial, visar, se eles están culparem, para um caso, sim ou não, nós temos dois, de um lado, um ano, que o vetor, Eенерang, Deus Santo. Um saludo para o artigo 91 que tem um artigo 91 que tem uma lei que está para dar um código de procedura penal. O artigo 91 tem um juízo sumário, um corte, para o abogado para sacar o cliente livre. Então, se você tem um caso em algum lugar, ele acaba mais ou menos tarde dois ou três horas e ele acaba com uma parte a parte e o artigo é imparcial o artigo que está pensando em encarcelamento aqui, que está cortando o artigo que está fazendo. Desde o artigo, o artigo é o abogado para me informar que o artigo vai vir com as mãos. Então, a gente espera que estou muito pronto com o artigo que está livre e com a família e com o robinho que não está para o artigo, que é o artigo que eu quero solucionar. Então, a gente também está legislador e não está assim, não está com a maneira que correnta, escrevendo a coisa fora, o artigo é novo aqui. Vils para não vamos lá, eles estão em um barro, eu tenho uma polícia, eles estão em um barro, eles estão em um barro, não estão para o artigo, eu tenho um barro, eu tenho uma polícia, então tem quatro homens de polícia dentro do corpo policial então eu vim e eu vou educar de uma forma rígida então é muito nada que tem muito barrio nós o Roby dos Santos está aqui, Amparo nós todos os dias de mesmo barrio não está então como é? eles viram de mesmo barrio e me conhecem as duas homens e está sendo aqui é conseguido um caso dar nosso tour sobre como legislador a medida de um parlamento mesmo que eu passei com ele, também pode passar comigo, que eu pensei nós que o caso aqui vamos solucionar nós estamos pedindo, então eu aqui tem o comissamento, o caso vamos solucionar, e o caso está durando já dez quatro, dez cinco lunes acaba, tanto tem em nosso caso, mas enfim, eu vou abogado na eu vou para a eu, para a eu, noventa e um em quarto dia, então amanhã ele tem sentença vamos lá, que é coisa de a visa, e eu espero que ele seja aqui mais pronto possível não está livre se que mas mas como tu disse, ridículo ou estranho que é coisa que está suceder ou se então me disse, não mas diz aclarar alguma coisa com a esquiba e nossa visita de nosso comunicado e nós referir eben comunicado que abogado que e a Bíblia também, que é a sociedade. Então, nós referimos, a nossa Bíblia, a nosso comunicado, que acorda com todos os testigos, com testigos, em caso de defunto, mas declarar de lá, de vez, bom de juramento. De como? Para sobre a hora, eu vou fazer uma coisa, vou fazer uma coisa, para o Rúrio, ou ganhar, ou ter uma coisa, com boa Bíblia, com outra clope, eu tenho que ir, agora, e caso, bem de lá, não há o Rúrio aqui, em caso, bem de lá, então, o Wesp, decidiu também, que está, reizendo, se há, ou, decidiu, como não tem papel, ou não tem de lá, então, e, como se, você tem que fazer um artigo, de nosso código de procedura penal, nosso web, para o registro, então, é o artigo 255, e se, é o 1, então, eu tenho que, o artigo, para mim, para dar uma informação, já, você tem que, com a decimicamento, de nossa código penal, artigo 255, é o 2, sobre, o artigo, 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 ordem de oficier de justiça, ou de verzoek de verdadeira ou de dienstrasse, que o getuigo em gizelinha será colocado. Eu não entendi o que eu não entendi o momento que eu não entendi o que ninguém, o que eu não entendi o declaração, porque eu não entendi o que eu não entendi o declaração. Se a dilante, oficier de justiça, ou seja, RST, quando eu declinare, a gente tem que fazer o autistico de rededigar, tudo o que eu não entendi. Eu não entendi o tipo de f Хорошо, então é você dizer a firma que está declarando. Chegamos ao processo de declaração. Então, caso a opinião, f麺. Você decide de declarar esse montamento com seus irmãs, A gente não tem a mira, a mira, quem, a papia que é morta, um tal Samira Sá, o Mener e João Barantim, a Bicená vai ser com muita, com a alderzinha, com a mira, com a papia que é defunto, e tem uma coisa de montamento, como a Bicená, e o que é agora traga um processo de bala de um raporte. Además, também, nós ministros penipotenciais, vocês não imaginavam, a trobe de um OSPRAC, caminando a Bicená, com a cinta, com a papia, com quem diz, 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 então, é que não é um raporte de um processo de bala. Então, agora, é caso bem-vente, se é abogado, pode pedir para o que é isso, ou seja abogado, pode ter aqui, e coisas como está assim, tem consequências não com ele. Então, é isso para também, de nosso código penal, de nosso wetboato de strafrecht. Então, artículo, de wetboato dos, artículo 165, é isso aqui duíder, ele, um... A primeiraостьção, que uma pessoa pode partir um sinto de pressão, ou a razo de Volkso, mandaia, ou de uma taxa com exigência para o 6 anos de vio de catedral de vinte categoria. Então, quando nós vamos fazer isso, vamos fazer isso. Para melhorar isso, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. de pelo menos seis anos até não gostar mas tanto seis anos ainda vai guardar o para-riba sem mas não paga muito muito alto é tipo de coisa aqui não é tipo de caso não é assim nós temos roupa séria que coisa aqui nós temos top de manchar rende seu nome por nada é coisa que tem consequência agora bom a mim como legislador muita tarra muita bisa é coisa que tem consequência nós não guardo usar a usga riva rende então vou notar e prova não palpável onde o cubo é coisa para causar roupa roupa problema é coisa que está roupa importante para você acordar macha macha bom mês riva é coisa não vai viva subida então vai perjudicar um rende a banda injustamente então isso não está correto isso é coisa que agora com o tipo de declaração que está agora sobre o lamento do ministério público está bem back depois o recaso chega na figura Então, é consequência A boa Que ela declara Algo falso contra outra gente Como é Passou para não gostar Ou Para ser um favor político Para um outro Ou para perjudicar ele Engustamente Que coisa tem sua consequência Então, é consequência Lota roupa e fravela Lota abotando Lota abotando Então, eu sei que um leu E o trabalho Cubo Que coisa tem que ter um caso Hopi, hopi Vervela no pavo Então, é coisa que não Há se veja com ela Lá que o caso Que está na sua camisa Não se quita para arriba Que o caso tem que seguir A sua camisa Que o caso tem que ir Maneira mesmo Mas Pero Gente não Que está Papia Ou que o caso Que está feito Lá Tinha carga consequência Então, é coisa que diz Mas Não se quita Não se quita Não se quita E coisa que vai Malheu Que você quer Mas Eu sou Ora Que vai Deu E coisa que Para me Ronde Que o último Tempo Que Manera Eu sou Deu Deu Eu sou Caso Aqui Me Tô Acordo Bom Bom Ah Eu sou Uma pessoa Com a ponta Verdade Na 2013 Tempo Defunto Herman Will Estava Na vida Ah Eu sou Com a ponta Verdade Na Mar 21 22 De Mar De um Reunion Conheciam com o Ministro Navarro Caminam Com a ponta Ministro Está Verdade E tem Seguridade Tron 22 Então Dicou Para Kiko Para Se não Esqueça Para Sobra Te Tava Probe Parlamentario Tempo Com Con Se Parlament Tava Probe Parlamentario Quando Tem Seguridade Tron 22 Então Nossa Punta Para Kiko Kiko Está Passando Antes E Dio Não Sabe Entende Ta Menassa Ta Menassa Tem Pesso Ah Mas Dio Tamb Pesso Quora Bom Se Tem Menassa Men se Protega Outro Tamb Ta 21 Nosta Ta 21 Nosta Anto E Dio Ma For E Mener Aqui Miner Bon Collega Max Sali Defender Su Lider Anto En Sali Defender Su Lider Anto A Wono Ma Despe Dio Cinco Luna Que Kiko Passa E Ta Bim Pape Kou Ame Menchon E Kosei Ame Question Kosei Ta Questiona Ta Punta A Punta De Dio Nen Parle Kosei O Ministry An Punta A Punta Me Kosei Kosei Kosta Kosei 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 Ta Bag ко Kosei ano de 2013, para segurar seu bem-estar, segurar, segurar sua proteção. O que vai fazer? Não, não é nada. Então, para como de os colmos, dia que ele vai assassinar, eu vou falar com o abo, que estava a ser a gente, abo-lo agora para o líder da TIN proteção. Então, se eu der meu comunicado, eu mando um back-pé, então, se eu estou ensinando com a insinuação, se eu estou ensinando para a insinuação, correto, se eu estou ensinando para a prova e não e não estão, eu vou para o trabalho, mas eu vou dizer que eu não estou querendo a casualidade. Antes eu estou para o trabalho, a casualidade que eu estou agora numa depois de 15 minutos, o parlamentário é o Max Sancher, também, com o seu comentário e não de um parlamento na mar de 2013, isso é uma casualidade que eu estou agora numa outra possibilidade, Está a casualidade que agora na mar de 2013, eu me sugeri para o Nascimento de Más Seguridade, nem o parlamentar ou o Max Sancher, nem o povo soberano, não abriu a boca e apoiou isso aqui, maneira por espera de renda que o líder no peito passou a portar seu líder estava na vida. não está casualidade, não tem outra explicação, pensei, estou falando, está querendo casualidade, está casualidade que o dia de o assassinato do Sr. Wilson estava sem seguridade e com sua seguridade há dia livre que a boa pessoa parlamentar o Max Sancher e também o Partido do Pueblo Soberano estava na altura de saque e com um saco na lida do correr de risco não há só para colocar outra seguridade no seu lugar para ficar com proteção necessária. De como não assim é? De como é dia parlamentar defunto não está tendo sua seguridade para ter tempo. De uma ponta está tendo e acaba. quante coisa sai quante coisa vai sair quem está pagando ela queda com a seguridade ela queda com ela é dia de as senhora ainda tem então me está apontando com bem 10 10 quão está quieto bom papo é nada bolita na vida bolita não não nada tó tó tá perda a vamos a pisa pétor onde está a bota pabra dj onde a abot de proteger d con a dia bom is anada para quedar quieto bom para pegar uma palavra. Então, eu vou te ensinar a despejar de cinco lunas? Tu rejas quatro lunas, não vai ficar quieto. Então, essa é a etapa de coisa correta e responsável como se faz. Então, a D.A. vai lá para o líder sem proteção da casualidade. Da casualidade? Sem proteção, está lá. A D.A. está na minha conta, da casualidade com o dia do seu assassinato. Está indo no partido, o povo soberano e o parlamentar e o Max Angel. Está na altura para vocês, dor de contato celular. que momento Sr. Ruiz estava lá na onda com quem e com da casualidade ou da possibilidade. Também ele avisa que o dia de morto de seu líder me estava para que o dia não me responde para mim e para mim com a ambulância. E não está querida de casualidade. pero está na casualidade que ela lúbida de vista com a minha binganha e ebou. E meus parlamentares me dizem que a minha ebou. Está para a casualidade e está bata ebou hasta promer com mim a fim outra possibilidade. com a ambulância e de entram que era de casualidade. A minha adressa 134 Maribambu e na minha nante bebo e a minha mãe de 89 e a minha mãe disse que nós vivemos na casa e não não se vira grande e tem que tem a trobe. Um dia fez coisa assim. Quem possui malia com a Eu não sei o que é, não sei o que é. Então, eu me quei ponta, não? É a casualidade que o parlamentar Max Sanchez pediu ao ministro de Justiça, depois do morto de seu líder político, um forjamento para carregar armas e proteger a MES e sua família contra os povos de Corsão? Que ele arranha a forjamento também, armando seu MES contra os povos de Corsão da casualidade, da outra possibilidade. A casualidade é de um governo, que depois de cinco lunas não pode chegar na solução de caso de seu MES um líder. Então, não tem muita pessoa, não tem nada, quieto, quieto. A casualidade é de outro membro da coalizão tem proteção de 24 horas com dois ou três mais sende de seguridade. Há você, por isso, para ter seguridade para a boca ou outra, não? Há você. Seguridade, armar. Arma a MES com seguridade. Há você. Não um, dois ou três. Está ficando com ele. Para a proteção de vocês, proteção de vocês na família. Mas, agora, há um mês de bom, não tem muita coisa, não tem muita coisa, não tem muita coisa. Não tem muita coisa, não tem muita coisa, não tem muita coisa. Está casualidade? Há há. Está pensando em também, não? Nunca não mostra dede, riba, um ende. Só tem três outros que estão mostrando. Agora, eu vou estar bem com a boca ou estándilante, não bem tirar para. Bem e documentar a maneira que eu digo o líder, não bem tirar para. Não bem tirar para. Ah, eu preciso documentar. Ah, eu preciso documentar. Não bem tirar para, não. Se eu vou tirar para, é como se livrar o bem para a direita. Está pensando em também, eu tenho que ter que costumar aqui, mas não que eu estou passando. Corante, eu tenho que ter que conectar aqui dentro. Então, eu tenho que ter que conectar na rádio, com a televisão, então, eu tenho que ver a sua vida. Então, eu tenho que ter uma boca e me perguntam, Bom, como você performa, como você performa como político, como você tem que ter que verídico, então pensei, não está aqui, não está aí, para mim não ter que ter que verídico, então pensei, eu sempre estou com o documento, e não sei também, eu nunca ouviu papia, ouviu, com o parlamento, se não tem que Indonesian, como você diz aí, então a mí não é seu papel, ele traz que estou sustituindo para uma pessoa, nunca, tem que ver que a minha senhora não são os報告os, e não tem que ver que a minha senhora é capaz de implementar, e o meu papel tem que demorar de uma pessoa lá, Agora ele traz que há pessoas, ele traz que for e torna a minha senhora ainda antes do nada, que não é, eu estou fazendo um turno para substanciar e é bom documentar, então eu estou fazendo o trabalho aqui, eu estou fazendo o trabalho aqui, eu estou fazendo o trabalho aqui com seriedade, íntegro, sincero eu estou fazendo de uma maneira de me sentar, então eu não estou fazendo o trabalho aqui então eu quero que o pessoal não tenha bad bem, eu não estou com a coisa que uma coisa estranha não é, então então, se nós que vêm uma vaga, nós estamos fazendo a política assim, outra coisa, não é, eu estou fazendo aqui quando nós estamos fazendo a política, também assim, chachi, vaga, cusquibis, costam baixo de outra, dentro do Corão, então ah, eu estou fazendo o trabalho, não estou fazendo o trabalho, não então, agora, eu quero que você, eu estou fazendo o trabalho tem outra coisa para me proteger, meu amigo tem um Deus e riba não, irmão tem um Deus e riba não, não esquece se o Deus é que está guiado, tem a caminha basta, basta porque tem um Deus íntegro, sincero, estresse já, com um, um caminha, um visão, um miro então, foral íntegro, então também, concreto, concreto já, então, nós estamos vacilados, nós estamos fazendo o trabalho o mais melhor que é possível, para sobrar nós para nós direitos, um miro corso, um miro corso é possível então, não esquece no livro, não esquece, não esquece, não esquece, não esquece, passa e os Kim foram, não esquece, não esquece, pra nós vencer a lotan, pelotan, seguir, dá o bairro delante então, não esquece, cinco forim, dois auto cinco forim, dois auto, não esquece, passa e não sei se não esquece, passa, se não tem problema é possível, se não entende, se não é bom número e não se lembra. Então, tem que ver que eu vou me sentar para o Gana. Cinco furinhos, dois altos. Não está para aí, mas eu vou me ensinar. Tudo, eu não sei, não estou a ver. Mas eu vou passar, eu não tenho que passar. E cumpro-me. Não se lembrar. Cinco furinhos, dois altos. MFK. Bom, eu quero ir para o outro tema. Então, eu quero passar aqui. É parte de ensinança. Um saludo para o nosso líder político que está aqui. A cinta-riba é parte de ensinança que a sociedade é um abuso completo. Então, a primeira coisa que você pode atender é a falta de escote. É a falta de escote. Mas, como é que você pode atender, tem que ter um ministro de ensinança. Se você pode atender, tem que ter uma falta de escote. É uma coisa ridícula, uma barbaridade. É uma coisa que você pode escote. Uma, não o ministro de ensinança aqui. Quatro anos, o povo soberano, tem o ministro de ensinança. Ela é comissária. Com o ministro de ensinança. Com o ministro de ensinança. Rosalina. Despeis ela é o Janssen. Tem o bairro. Despeis ela é o Beturina. Tem o bairro. Despeis ela é o Aches. Tem o bairro. Não. Tem o bairro. Tem o bairro. Agora, tem o bairro de seis ministros. Seis ministros do povo soberano que tem carteira de ensinança. Foram de dez, dez, dez. É partida que tem carteira. Então, não tem que ter uma falta de escote. Mas, você pode atender uma coisa que tem carteira de carteira de ensinança. Não é um por um dentro da nossa carteira. Tem o bairro. Você pode atender uma coisa que está na vida. Tem o bairro também. Mas, você não ganha. Você pode atender uma coisa que o Partido Nacional tem carteira de povo soberano. O Partido Nacional, o Partido de País, tem carteira de povo soberano. Não ganha. Então, você pode atender uma coisa que você está a carga de responsabilidade. Carga de responsabilidade. Quatro anos você tem carteira aqui. Você pode atender uma coisa que você está a fazer para emocionar de uma. Não é nada. Nada. E isso é o colégio de que ela. E isso é o colégio de que ela. Você sabe como? Para sobrar, não há a corte de subsídio. Então, eu mando uma carta. Um bom bom me está a corte. Um papel de subsídio. Eu mando uma carta. Eu mando nove cartas para o ministério. Eu também me pedo para não indicar a mim quantos cem que eu estou a usar. Não há a corte de subsídio. Não há a corte de subsídio. imponente, o que deveria imponente assim é que governam governar ele vai imponente 50 milhões ele corta diante mas ele não sabe que lei macabra não serve, ele não pode ser pensado, ele não pode ser com a BZVI, com a AVE tem ainda, tu rende com malu e coisa o que está fazendo na comunidade não quer atender não quer atender, ele tem um beijo mas não vai ir para a universidade um governo que está ganhando que está preferindo corta de um subsídio de universidade também é muito que está bem escolas de mais alto de nosso país papiando de nation building que está em boca aqui não está corta de muito que está acabando escolha de mais alto de um país para amanhã não está dando não ingresso não apoio não conhecimento na disposição de um país aqui uma então universidade então ele tem que está corta então a bota pápia de ensinança livre a bota pápia de um bom programa de governação é mais acessível então acessível você passa uma medida indiretamente riba a comunidade que você tem mamã de muitos que você vai pagar é tata é aldo é vôo de muitos que você vai pagar você tem muita dinheiro sempre vai pagar então medida você tem que você vai pagar então você vai pagar muito que você vai pagar então o que você vai pagar é vôo que você vai pagar a inscrição é vôo que você vai pagar para o último momento aqui dia 10 de juli você vai mandar um eclipse e não você vai pagar muito have a heart então você vai passar a medida que 26 de março vai passar do conselho de ministro você vai pagar que você vai pagar e não eu pensei em verdade de novo isso eu sei 22 de juli 2024 rector rector magníficos frances de lanoi tabisa um mais incompetente que o outro tur ministro de ensaias de último ayana ajuda reúna universidade e rector tabisa tur ministro de ensaias reúna reúna universidade tur um mais que o outro que o outro até então me ter subido o relato que o rector de universidade de Curaçao França de Illinois aduna comunidade a iera está ilustrando constantemente campionando de ministro de ensaias um mais incompetente que o outro apone que o dia ela assumir a posição de rector de universidade para adilante um debe enorme de vários milhões e a logra ba e saque teco 2.8 milhões imagina debe não é crea universidade universidade que não deve de 5 milhões então apto com o SBE para garantir então apto com o SBE para pagar 200 senão me deve botar de sal na universidade então o rector está um mais incompetente com o outro turpinista de ensaias então está na turta de povo soberano e último ano a reunião universidade incrível mano até também sabe que doloroso está com ano que já na ano 2012 aprova conselho de ministro com 18 milhões da suma mínimo necessário para manejar a universidade na final está só 18 milhões da suicídio com universidade a receber cerca governos agora na corta de cernan não fundação que não tabata existir un fundação spoky que ela vai contra de todas leis reglas e proceduras conforme subsídio de reglas que não acumplir o gobierno que dê as adunan e sen to dia promedio último aqui na bolbe dunan sen an ave nanta corta de cedreco ah ave nama da carta cuchu de cedreco montanha subsídio mas pero botul na gran soverã com marvina Cecilia si e pastete dia promedio juli have heart tomo anto bota corta de una para 4.2 pero glen soverã como avise cien cita de FDRS 4.3 milhão panancuri georgia auto comprador de gobierno lugar de rio de gobierno erco comprador de gobierno de rio de lugar rio de lese que edonha edonha tanya erco nanta derecho lugar por nada pedonho vamos mirar quanto placa nossa papo missa quanto be de FDRS ou ronza missa passi on zuc la gare de camara na ninga palaga sobi tra un raporto man 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 karta pika pika Pai Jardim, para dizer que forma que o Carta, que o Tahiba é manejo financiera que é desastroso. E o CFT vai informar a Caba que não é se ele já rei que não há aqui não vim lá, você não quer que você tenha uma boa declaração. Está aqui um luna dia 15, dia 16, um luna e um luna e dois imãs. Falta mais. Dia 15 de setembro para lei o presupuesto de 2005 está entregado no parlamento. Falta um luna mais. Vá com você para brincar que já rei que não há. Vá com você para brincar que não há. Então, vá com você para brincar que já rei que não há. Caminha na ponta de aqua leitura. Até trobe dentro de 40. água ou gasolina vai subir trobe. Pero está corta. Está corta trobe. Já? A tua ministra, se o bosco vai cortar, está corta. Se eu se inscreve no banho, está corta. Boa, imagina, então, assim aqui não há masacra ensinança. Está nã tine. Está nã tine. Então, achas também, está para também nisso de ensinança. Fez o que este dezembro 2013. Não lúbida. Boa, a metade, não bem falta para outro hende que dê a carga de responsabilidade. Então, eu vou andar para arriba com o sangue na mister pagê. Rambu, imaginabo. Eu vou botar dícta também. Então, a banda vai regalar 100. Vai regalar FDRS. A banda Rambu, regalar 100. Comprou o bol de 18 milhões, baixei o bol. 100 para partir. Da pueblo paga toque. 126 mil milhões florins de governo. Exoneré de de exoneré. Então, há emes um lá de missa que nenhum de super cento febronero de bing se hós. Nihum. Eles preferavam na Aruba. Então, aí a banda é se hós. Coba não é coba cleb só agora. E cleb só para coba cleb só 3 mil. O hospital é 3 4 B Macaru Sinat re aí na Amstel. 3 4 B Macaru para quem paga. O hospital é bem claro. Você não paga cama de hospital. Se cama sai arriba de 1.500 para cama. Para abo. Como você paga? Abo não paga. Você paga cama de hospital. Está assim que goberna o país. Pero não me sigue. que é reactório que está passando aqui. É tabiça. Na final está só menos 13.8 milhões na de subsídio. Então instante na maneira a APNA e SBB que não razão a anunciar de lo lago pône búslag либо entrada e propriedade de universidade. Então é pica 4.3 milhões para outra federación para curir Georgia caro de auto compra auto lugo a zogenaamde pobreza na combate incrível ducho no lecker com esta biba senegi riba costilla de pueblo bá de mítico de moito nám pagá senegi bom din mítico nese fe un an saque o de lengte da comp mítico o de breit vai wak se que bújene nang senegi você não está pagando. Você não está pagando. Então, você está se derrindo. Então, você está me dizendo que se derrindo, você está lamentando que se derrindo a decidir que você vai seguir com sua atividade. Como você está lamentando? Você vai ser um crime? Você vai ter um subsídio? Você vai ter um subsídio? Você vai mandar uma carta com o chupa? Você vai ter um subsídio? 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 Não há outra nem mais. Para promerir em animais. Então, como você vai? Como você vai ter um subsídio? Como? Então, você vai ter um subsídio? De repente, você vai ter um subsídio? Mas você vai ter um subsídio? o ministro de Alcâminas Sáquen vai ouvir o que vai mandar o lance-se para o Parlamento vai ouvir o lance-se aqui o ministro de Alcâminas Sáquen fundação vai ouvir o lance-se aqui 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 então acho que o Hathaway é bom então o povo pode mandar um comunicado para o professor que pode lamentar com essa certa actividade com essa directiva que é o outro que é bom assim pode cortar um subsídio mata de porte também Passou um ou dois anos de postura que você gostou, você tem que matar a gente do deporte aí. Você tem que matar completo. Cedreco tem que morrer para você. Então você manda para você, para você, para, sende Cedreco, você liga e o ministro afirma. Cedreco tem que ir embora, tem o portefeuio para ele e lança o slupe que vai lá atrás. Cedreco tem que ir lá atrás. Cedreco tem que ir embora. Você tem que ir embora? O ministro de Algemene Zaken tem que ir embora? O ministro de Algemene Zaken é assim. Então não manda para ir embora, para a fundação, para ir embora. O ministro de Algemene Zaken Você tem que levar a responsabilidade. Você tem que mandar outra gente para ir embora. E o momento vai lá. Assim é a nossa mira com um governo com o governo do país. O ministro de Algemene Zaken O ministro de Algemene Zaken tem que ir embora. Você tem que ir embora para o SBB e ir embora para o SBB e ir embora. para o SBB e ir embora para o SBB e ir embora para o SBB e ir embora para o SBB Feliz- author vai lá, para o SBB e ir embora para o SBB Você tem que ir embora para o SBB uma empresa com o SBB ogóle e ir embora para o SBB Para o SBB A gente não paga o prêmio, a gente não paga o prêmio. Depois de três lunas, a gente não paga a lei macabra aqui no ano de 2013. A gente não paga a lei, não está bom. A gente não paga a lei, não paga a lei, não paga a lei, não paga o prêmio. A gente não paga nada, nada, o pessoal não paga. A gente não paga o 10%. Pouco de dia, vem corante, ela manda uma carta para a gente, a Constância, outro colega de nós, com a questionaria, ela manda uma Constância e disse, não, não está pagando, não sabe o prêmio. Quando a gente não paga o prêmio, então não, agora só, e assim não chega ao Parlamento. Mas é uma mulher que paga a lei, porque a gente compreende, quando saiu ordem, e temos que vivemos no Parlamento, para que do Parlamento aconteça lá, segundo que ele tenha questions vão lá, e é um problema. A gente compreende tudo isso Бinco é um parlamento mesmo, e nós mandamos um palito, então, quatro reuniões, então, ohold do pêmio e só a gente, nada que vocês entendem, o pessoal, se não, se não está sabendo ali, agora, então, aqui para os interesses, e também para vocês todos atenderem quem está para estar na reunião com um mês de coalizão para não ter coro pois nós com cinco anos formamos coro para não ter coro então a boa hora de a reunião de dia não mandei ter um luna mais para trás que a reunião vai tomar lugar até mais ou menos de 25 de Augusto agora não vem dia 25 de Augusto ele reparou e não está claro ele não está claro ele não chega nem para o parlamento ainda então dia Jesus e gabinete aqui você não escuta bom dia Jesus ele não tem a honra ele não tem a honra que a lei passa sem a reunião você não me lembra que a pessoa não roubou que a Holanda tem três horas um bom ter bíjol do que a Holanda deve ter bíjol que a lei não deve ter bíjol não se faz que o governo deve ter bíjol do que a mener ser deve ter bíjol deve ter bíjol e de São Paulo a venezuela é diplomática e tem seu passaporto diplomático não tem acreditação não manda contra a Holanda não diz que não não tem nada seré agora seré com a venezuela a manda bisnã com a Holanda tem aqui larga-nos nós e ainda feijei para conseguir um problema que não a bisnã com a missa da será e e e e camina que avião na da bula na da será e reem e Antônio com a missa corta para com a missa chadão peda vez a cota-nos passou um bicinha de nós aqui na Holanda 9 mil quilômetros leu-fe-nos que diz e de que o trabalho que é um hende que não está nem na Holanda na Aruba então é hende Holanda na Holanda já tá bis a Aruba seré então qualquer coisa não se livra aí na na América então qualquer coisa não se livra um problema mes horas há um bula-me de pipa há um bula-me de pipa há um bula-me de trás há um bula-me de leu já então agora de repente é um homem que está diplomático que está hende-não com o mestre-me de levar na América que todos eles aí há um bula-me de diplomático ao que vai mande-le-Venezuela sabe como passou um tratado comercial que a Holanda tem com o Venezuela e tem roupa e coisa de perda e tem roupa e coisa de perda então não está Venezuela a chamar a Rússia bis a Rússia bopoendo com a Holanda está putinho a chamar a Holanda a clube no lance o porta, hello, está aqui está passando não, diplomático é muito bom, está aqui agora lá que vai, lá que vai então a ver, a Rússia bis a Rússia bopoou eu quero fazer uma pedida de despensa então dia de Jesus não que vem passando lei assim europeu para ora não para ir para ir tem problema seja ou seja, com quem quer que e também pode decidir bem passa uma lei para ir contra então nós temos que acertar se não tem uma medida maneira que não tem para passar contra a Rússia então nós está aqui vira e sunam quando você vai ser se não afiçam quando você está aqui mal mirando então a Holanda é a manhã é bom para ir para o barco e tem para trás para Venezuela que tem 100 milhares com essa hora a donar ambos os estados diplomáticos ali por esse país então amanhã nós estamos a tomar essa ordem aqui com o lado que vem imponendo para nós a gente não está bem acreditando com ele então acha que vem se o pai de coelho não está na regra se o pai de coelho vai contra o país vai contra o pessoal um Alex Osário de país esse está para a Holanda para o Brasil para também para que não tem para que é amores nenhum para que o pai de coelho não está na regra venezuela não, não, não não, não não, não não está na regra não está na regra não está na regra que é passando 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 nós não está willing para dar na Holanda mais autonomia que agora um lugar na União Europeia tomando um sanchão aí não se União Europeia tomando um sanchão nós também temos que aceitar e dominar com a Holanda para que a Holanda formam parte da União Europeia então nós não nós estamos membros associados nós estamos formando parte Holanda está nós não nós estamos membros então nós temos que qualquer consequência não absolutamente que não não temos que qualquer consequência para nada da União Europeia o tempo ele é de Bosman eu recebi Bosman que faz raconte em toda a Holanda manda a Bisa que nós aqui nós estamos aqui União Europeia nós não estamos membros ora é lei discriminatória contra o Prédio a Mano Swart Pete e ora isso não se forma parte para o que si União Europeia que vem botar sanchão botar para nós aceitar un lei de União União Europeia não no way no way no way mano all the way que today no way é così no trabalho para nós não nós votar contra para nós não isso não lobby não nada achas que vai que lei você acha que vai vai tomar vai entregar mais autonomia para você dizer que você não vai entregar não se vai contra lei fazer o que você sai então tem mais reunião também vem não não tem reunião com o ministro navarro para terem bem então não escuta dentro do parlamento respeitar parlamentar não votar ministro não está controlado não está controlado que conosco está bom não está bem imponer para parlamento não votar respeitar parlamento se o parlamento tem e tem direito de contra que é bom se está escuta se está am se está quem está e tem respeitar não tem maneira que está abotando o parlamento não está sem ver que está não é outro respeitar o parlamento se no parlamento não tem direito e assim pergunta vou de ver de contestar nada outro nada outro se não está respeitar outro não será bem na net outra maneira não está bem guerra com outro sistema que temos que conforme a regla lei e procedura tem um regimento para ordem quando eu respeito eu respeito agora eu venho no parlamento eu respeito é aqui não 50 aqui nossa representante de pueblo nós agora ele aqui abo não abo ele aqui no hora só abaca é de mané com para chute bonte ele aqui e nossa representante pueblo não abo abo tem aí as políticas atrás abo abo é tipo de coisa que assim maneira que o parlamento não tinha nada de bizarro nós temos tudo de las um coisa de bizarro que há aclaração de baje não vou te ver de contestar coisa que você está assim a pouco passou a mentir e não é ministério que manda pergunta para riba e riba e subsídio 30 milhão você indicar aqui fundação você está corta dê basta com viga você indicar se você manda um contesta para mim mas bom mas dânque senhora ajas vou faltar você sabe se drenco riba você vai deliberadamente se drenco vai para contestar para pero me manda um repel brief para guardar o porto fê para ele ou fundação está caindo e bom quanto mais falta para contestar e dois para contestar não está suficiente falta mais quanto tem porto fê para contestar então me manda um reenere brief com falta informação que não adunam ainda você tem seis semanas para contestar pero vão contestar e perguntar como é se sobrou que for dois para contestar e sobrou não para só sobrou 8 ministérios não falta você manda me contesta para mim para me vista pueblo foi 1 da bostan a corta então não lembra corda botes onde FDRS que você corta fez se não você donar 4.3 mil corda botes aí você se me tine para me comparar foi 1 da bostan da corta foi quem então com para bostan até situar quem até isso vir quem me quer bostan dank 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 pro programa já vem noche anque pouco lato que nós nos desculpa bem mais que costan não abai a maneira normal nos horários normal nos desperfectos técnicos nos desculpa se tem be costan todo de momento a salle e o programa de manera nos que pero al ver o nos a tor de de em casa e vitor espere informacion como adunan informacion como sample sac a con com chão com mesmo pensamento beje mas a danki para sintonia mas a danki con de em casa de em casa e damos a informacion necessário passo boa noite mas danki de un próximo oc no lúbida pa sobra un mio cor sota posibul e corda riba e lotnan cinco furin so dos autos pasa para riba no sede pa sega carin sega chare roseti posan como lotan posan den wega pa sobra cinco furin bo gana bom auto machadank un minho corso to possible no situacion na corso porta mio bobida tambe porta mio passo un minho corso ta possible escuche nos tur jamás anoche de 9 para 10 or tur j webs de 8 para 9 or y tur ya sabra de 8 para 9 de anoche riba radio más 99.7 FM bobo mire programa aquí vivo online via youstream.tv strepy channel strepy shot hered escuche y permitinos compartir cubo de con un minho corso ta posible do 야 no now no 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 anymore no 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 Obrigado.